Dona Léo, Zé Finha, Mama, Mamãe, como queira chamar os que fazem parte da sua história, da sua vida Minha nobre, eu estou aqui um pouco emocionado devido as consequências da vida Devido a não possibilidade de poder fazer alguma coisa por as pessoas que amam dessa vida Mas eu vim aqui deixar minha mensagem de agradecimento a senhora por conviver no mesmo âmbito familiar Dessa grande personalidade que eu admiro desde criança, que tem uma vaga reservada na garagem do meu coração Não só ele, como todos os membros da sua família, até os cachorros, gatas, árvores, tudo que há na sua casa Quero agradecer imensamente por você ser essa pessoa doce, meiga, tão familiarizada Que as crianças desde sempre sentavam na sua calçada inesquecível Recentemente quando eu estive em Cachoeira, fiz uma homenagem a senhora sentada na calçada Só quem vai entender é quem é inteligente, os ignorantes vão achar aquilo ali uma bobagem Mas eu não ligo isso não, eu sou feliz do jeito que eu sou, tá certo? Que Deus possa te abençoar, te iluminar imensamente E que você continue sendo essa mesma pessoa de sempre Um grande abraço, feliz aniversário E que ano que vem, se Deus quiser, a gente possa passar mais horas, mais dias Reunidos para palestrar e conversar E usufruir daquilo que Deus coloca no nosso caminho e na nossa história Tá certo? Fica com Deus!